Opa! This meeting is being recorded. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e estamos hoje em mais um episódio aqui da playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Estou aqui com a professora Cláudia Martim e, gentilmente, vai nos trazer relatos das suas experiências mediúnicas e também de lembranças que ela teve de uma vida passada, algo bastante inusitado aqui no canal. Nós não temos, pelo que eu me lembro de cabeça, ninguém que tenha trazido esse tipo de recordação, que tem esse tipo de relato aqui. Então, fico muito feliz por você ter aceitado vir aqui falar. Cláudia, estou muito lisonjeado com a tua presença. Vamos dialogando. E o que você for lembrando, conforme você for querendo falar, fica à vontade. O espaço é aberto e a palavra está com você. Obrigada, Daniel. O prazer é meu. Adoro contar sobre algumas experiências que eu tive que acho que realmente me fizeram muito bem ao longo da vida. me fizeram encontrar aí algumas partes que ficavam um pouco desencaixadas. Vou começar, sim, contando um pouco da história mesmo familiar. Meus avós chegaram no Brasil, vindos da Europa, falavam um pouco português, tiveram dois filhos aqui. e um dos filhos tinha uma situação problemática de saúde, ele tinha convulsões e levaram-me médicos e tal e ninguém encontrava o motivo. Uma vizinha, eles moravam no Paraná, chamou para que eles fossem numa sessão espírita. E eles foram. E dali para frente, meu tio nunca mais teve nada. Até o final da vida. Então, eu sou de uma família que vê no espiritismo uma doutrina recorrente desde então. Então, meus avós, meus pais, minhas tias, meus irmãos, enfim, meus filhos também frequentam de vez em quando. E a gente caminha assim. Nem sempre eu fui às sessões, no começo era um pouco estranho, tinha um pouco de medo, um pouco de receio, mas aos poucos eu fui me aproximando. Desde pequena, eu tinha um sonho muito frequente. Eu sempre sonhava que estava pegando fogo na minha casa. E aí, a gente mudou dessa casa, que eu moro hoje, inclusive. Fomos para a Higienópolis e o sonho me perseguiu. Continuava sonhando que o prédio estava pegando fogo, que eu precisava tirar meu pai de lá. Acordava sempre muito nervosa. Quando eu fiquei, mais ou menos, cheguei nos 25 anos, esse sonho me abandonou. Enfim, a vida seguiu até o momento em que eu decidi fazer uma viagem com os meus filhos e eu apresentei três lugares para a gente conhecer. Então, ou a gente ia para a Itália, ou a gente ia para Portugal e Espanha, ou a gente ia para os Estados Unidos, para Nova Iorque. E aí, opa, e aí, eles optaram por Portugal. Eu achei esquisito até porque dois adolescentes, eu achei que eles iam querer ir para Nova Iorque, enfim, fazer compras, a coisa toda. Não, e eles quiseram. E para lá nós fomos. Chegamos na hora do almoço, descemos, fomos para o hotel e agora, para onde nós vamos, descemos do hotel e aí os três, e agora, o que a gente faz aqui? Para onde vai? Não perguntamos nada para ninguém. Aí minha filha perguntou, mas e agora? Aí eu olhei para o céu, falei assim, vamos seguir as gaivotas. Os dois olhando para a minha cara e falaram, que gaivota, você está louca? Virou o que navegante? Eu falei, se a gente seguir as gaivotas, a gente vai chegar no mar. Enfim, também achei esquisito, falei, né? Entramos, o hotel ficava em frente a uma praça, hotel mundial. Engraçado, porque hoje mesmo eu peguei e achei o voucher do hotel, olha que coisa. Uma gaveta. E aí, entramos numa rosinha muito pequena que tinha do lado esquerdo e fomos lá, tinha um lugar para comer, sentamos, descobrimos que a comida era em conta, era um preço normal, barato e tal. Acabamos de comer, e eu falei, bom, vamos seguir as gaivotas, vamos chegar ao nosso destino. Há algum momento, acho que, Pedro Álvares Cabral. E é uma rua bem estreita e comprida. Nessa rua, eu olhei uma hora para baixo, assim, e eu me assustei comigo mesma, porque eu vi que eu estava com uma calça normal, uma roupa básica, né? De quem viaja. só que eu estava com outra roupa. Na hora que eu olhei para baixo, eu estava com uma saia cor de rato, muito encardida, muito, muito, muito suja. E algo que me chamou muita atenção é que eu vi as minhas mãos, e as minhas mãos, elas têm esse desenho, um pouco de mão de desenho animado, de bruxa de desenho animado. Elas, cheio de veias saltadas, muito magra, e era a mesma mão, eu tive a sensação que era a minha mão, mas muito encardida, muito judiada. O meu pé, eu tive a sensação de que eu estava com um, como se fosse um tecido em volta do meu pé, só, amarrado. E eu tinha feito uma cirurgia em São Paulo, distração de um dente, e eu senti, eu estava com uma prótese, e eu sentia nitidamente que eu estava sem dente. Foi um momento ali andando muito esquisito, né? E o meu cabelo, eu via meu cabelo comprido, enorme, enorme, todo desgrenhado, enfim. Era eu, mas ao mesmo tempo não era eu. Mas tinha traços de que era eu mesma, porque a mão era muito, muito particular. E a minha filha fez um comentário muito parecido. Ela falou, nossa mãe, eu tenho a sensação que eu já vim pra cá. E quando acabou a rua, tinha, um espaço mais arredondado, bem grande, ao lado esquerdo uma igreja, e uma rua de muitas casas coloridas, bem naquele modelo Portugal, que a gente imagina, aquela construção, idade média, enfim, nós chegamos no lugar, e aí nós duas começamos a pular. Nós chegamos só onde a gente queria. Olha, e começamos a tirar, lá a gente fez um clique, sei lá, de umas 30, 40 fotos. o chão, as pedras, a parede, e o Rafa, meu filho, fotografando tudo, e a gente falou assim, nossa, nós chegamos, nós chegamos. Enfim, chegamos aonde? Né? Enfim. E aí, bom, tiramos muitas fotos, aí, bom, mais pra frente, tinha uma praça muito grande com chafariz e tal, fomos lá pra frente, e continuamos seguindo as gaivotas. Chegamos na tal da Rua Aurora, sem mapa, sem nada, porque a gente sabia onde era a Rua Aurora, nós três já éramos nativos da região. Entramos na Rua Aurora, tem aquele monumento enorme, né? É um portal, e chegamos no mar. Só um detalhe pro pessoal entender, vocês conheciam a Rua Aurora sem nem, sem nunca terem ido a Portugal, pelo menos nessa vida, vocês nunca foram pra lá. Então, vocês tinham conhecimento que não deveria existir, é isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, nunca tínhamos ido, não era o destino que eu, inclusive, previa, né, que fosse escolhido, foi em 2017, então, eles eram bem menores, então, não tinha isso, não, a gente nunca tinha ido pra Portugal, não tinha um parente português, nada, 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 nada. Até não gostava do sotaque português e sempre me incomodou, isso é uma curiosidade que eu esqueci de contar. Tínhamos um vizinho e quando ele falava, aquilo me deixava irritada, falava, gente, ai, bom, enfim. Chegamos, travou ou não? Travou, travou, agora, agora voltou. chegamos ali, chegamos, ficamos vendo uma ponte maravilhosa que lembra de São Francisco, ficamos lá até abaixar um pouco o sol, né, e aí fomos voltando, nativos da região, conhecíamos tudo, nem voltamos pela mesma rua, sabíamos onde era, como é que a gente tinha que chegar no hotel, enfim, uma intimidade com o lugar, quando estávamos próximos daquele lugar, onde nós paramos e começamos a pular, aqui que a gente tinha que estar, aqui a gente tinha que estar, nós três juntos, a gente parou, e ficamos, assim, os três bem impactados. Nesse lugar, tem um círculo com uma estrela de Davi, moldada, ele é bem grandão, é uma escultura bem feita, né, que a gente não viu porque ela fica de costas, só quando realmente você volta é que você vê a frente dela. E lá estava escrito um pedido de desculpas à coletividade judaica, que nos idos de 1500 e pouco a 1500 e pouco, que naquele lugar eram feitas as fogueiras e onde eram queimadas vivas as pessoas. E ele, bom, nós ficamos assim, a gente ficou, acho que uns cinco, seis minutos olhando para aquilo e disse, gente, será que é por isso que a gente queria tanto estar nesse lugar, a gente precisava estar aqui? Por algum motivo a gente precisava estar aqui. Passou, fomos embora, toda vez que a gente passava por lá, a gente fazia questão de olhar de novo, porque isso marcou profundamente, passamos lá uma semana conhecedores de Portugal. Depois fomos para a cidade do Porto, Porto, enfim, fomos para a Espanha, nada mais foi tão pessoal. Na cidade de Toledo, até que a gente também teve uma, assim, mas aí não foi uma experiência diferente, tem a sinagoga do El Camino e o nome do meu pai era José Martim. Na frente da sinagoga do El Camino está escrito Iras de José Martim, a loja das filhas do José Martim. E é uma loja que vende produtos judaicos, então a gente comprou castiçal, chaveiro, mezuzah, enfim, tudo bem na frente da sinagoga. Também é algo que, poxa vida, quando eu voltei para o Brasil eu contei para a minha mãe, ela falou, eu sei, eu tenho foto nesse lugar, a gente achou muito pitoresco. passado algum tempo eu tinha um companheiro que era uma relação bem esquisita, uma pessoa que eu considero até do mal, acho que eu posso dizer assim. Um dele é Bernardo, não vou falar sobre o nome, enfim, mas era uma pessoa muito do mal. Antes da gente viajar nós rompemos, porque não dava, ele me tratava realmente muito mal, só não me bateu, mas o resto foi uma relação horrível. E quando nós voltamos, passaram alguns dias, eu fui para a sessão na casa da minha mãe. Sessão espírita. Era a sessão espírita, demos o evangelho e tal, e lá eu agradeci pela viagem, que tinha sido um sucesso, e contei da experiência que eu tive lá. E o guia, que é a pessoa incorporada, no caso a minha mãe, virou e falou assim, você acha que você acha que vocês foram parar em Portugal? Por qual motivo? Vocês poderiam ter ido para um lugar de praia, para uma cidade mais moderna, mas eles quiseram ir para Portugal. Então é porque vocês três tinham que estar lá por algum motivo. e eu achei muito interessante. E eu esqueci depois de contar um detalhe, mas eu conto daqui a pouco. Depois que eu contei, eu sei, muitas vezes eu costumo adormecer durante a sessão, me dá um sono profundo, e eu dormi. e aí nesse sonho, que não é um sonho, porque é uma sensação nítida de que eu estava sentindo o que estava acontecendo, eu voltei para aquele Portugal. eu estava com aquela roupa, eu estava amarrada, eram as minhas mãos mesmo, era o meu pé mesmo, era o meu cabelo todo desgrenhado, todo embaraçado, sujo, enfim. Eu andando por aquele caminho, eu tenho quase certeza que a pessoa que estava do meu lado era a Fernanda, minha filha. Nós estávamos indo juntas, né? e, nossa, eu falo, me... e o próximo flash que eu tive foi de mim mesma, já, em cima de um amarrada, num pau, num tronco, enfim, e só o que eu me lembro foi. Deu amarrada e eu olhando para o lado. Na hora que eu olhei para o lado, eu vi o Bernardo, e isso me deixou muito impactada porque era ele, não era ele, mas eu sabia que era ele, ele me olhava com prazer, com alegria, e o meu olho cruzou com o olho dele, assim, e ele estava muito feliz que eu estava ali. E a última sensação que eu tive foi que eu olhei para baixo e eu estava sendo queimada viva. então, e eu acordei muito assustada, muito impactada, quando acabou o final dos trabalhos, né, que a gente chama, o guia me falou sem precisar perguntar nada. Ele virou e falou assim, agora você conseguiu entender? Filha, agora você conseguiu entender? Aí eu sabia chorar, enfim, o medo do fogo passou, hoje eu posso ver bombeiro, hoje eu posso, tudo bem, entendeu? Quando passa a carro de bombeiro eu não fico muito assustada, nunca mais tive sonho, nunca mais tive nada, e eu, para mim, foi muito, muito importante. Eu tenho dois filhos que são adotados e nessa estrada, né, a gente nunca sabe os motivos das pessoas estarem com a gente, então também foi mais uma prova viva de que a gente tinha que estar juntos de novo, né, porque nós três em Portugal vivendo tudo aquilo, sabendo de tudo quando a gente estava, falando, era o nosso lugar. O Rafa não teve essa sensação de déjà vu, mas ele sabia exatamente onde ele estava, ele mesmo falava, não, a gente vai para ali, nossa, a gente já passou aqui, não, a gente nunca veio aqui, com o que a gente pode ter passado aqui, né, então, não teve. A gente sabia os pratos que a gente deveria comer e foi, foi uma experiência incrível e maravilhosa. E eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo no mesmo colégio que eu trabalho até hoje, novinha, Gabriela, ela, durante, ela foi me auxiliar e teve um momento da vida dela que ela queria fazer pós, eu falei, vai embora daqui. E ela foi para Dublin, ela me ouviu, foi estudar em Dublin e a gente acabou indo para Portugal porque de Dublin ela foi passar um tempo em Portugal, ela achou que ela tinha que morar lá e ela estava lá quando a gente foi. É, e assim, e a gente se dá muito bem, ela tem uma diferença de idade comigo muito grande, acho que agora ela está com 31 anos, eu estou com 54, mas a gente tem uma ligação muito forte, tão forte que ela voltou para Dublin, acabou os estudos, enfim, hoje ela mora na cidade do Porto, em Portugal, e um belo dia, em fevereiro, eu me inscrevi numa pós aqui que chama Vez e a Voz das Crianças, é uma pós-graduação de antropologia, e eu entro na pós e a Gabriela entrou na mesma pós que eu, sem a gente ter conversado sobre isso. Então, ela também, eu acho que tinha alguma história comigo lá e a gente precisava resgatar. Acho que é isso. Essa é a história mais, assim, que eu acho que me pega de entender um pouco de onde eu vim e por que tinha que passar por tudo isso. Quer dizer, você, você, então, está dizendo que existe um sincronismo das almas ou dos espíritos das pessoas que viveram no período inquisitório em Portugal, tem uma espécie de reencontro reencarnatório nessa situação que vocês estão hoje enquanto família. Eu penso assim, eu acho que você definiu muito bem, porque é muito forte, foi muito importante e não... Assim, são explicações que a gente não entende. Eu e meus filhos, nós temos uma... Eu sou separada desde que eles eram muito pequenos e minha mãe sempre olha pra gente e ela fala assim, vocês três nunca precisaram de mais nada. vocês três se bastam e é um pouco disso. Eles têm uma relação com o pai, mas não chega nem perto. E a minha filha tem uma coisa de cuidado comigo muito grande, Rafael também, e deve vir, eu penso que pode ser que venha daí, porque realmente a gente incorporou Portugal na via. E eles eram teus filhos também? O Bernardo, ele era o quê? Ele era um relacionamento teu? Era um inquisidor? É isso? Na outra via? Então, eu não sei. Eu penso que ele era um inquisidor, porque ele estava num lugar que, quando eu virei assim, eu olhei pro lado, ele estava numa espécie de lugar diferente. Aquilo lá me parecia sei lá, as pessoas não pareciam estar no térreo, né? Parecia que tinham alguns andares, alguma coisa, tipo, não sei, que as pessoas podiam ficar em volta e ele estava mais pra cima, como se tivesse ali uma arquibancada, não sei explicar, com madeira, alguma coisa do tipo, e o prazer dele é algo que eu, até hoje, quando eu penso nele assim, me dá uma sensação ruim. E até hoje ele me procura, ele, sabe assim, as coisas por redes sociais e tal, e eu bloqueio, 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 porque já foi o nosso tempo, já vencemos o que precisávamos e acabou. Eu não deveria ter sido uma pessoa tão boazinha, talvez, eu não sei. E lá eram queimadas também bruxas, mulheres bruxas. Pode ser que também eu, talvez fosse uma bruxa, talvez não, só uma judia, e eu tenho algumas sensações durante a minha vida com pessoas que estão próximas a mim, muito forte. Tem até gente que eu brinco, eu falo assim, as pessoas falam assim, não tenho bola de cristal em casa, mas elas me procuram, tem uma amiga, tudo que ela vai fazer, olha, tem alguém doente na minha casa, e eu respondo, às vezes não é nada, eu sei que não é nada, semana passada ela me escreveu da sogra dela, eu falei, olha, não é nada tão fácil. E de noite, a sogra dela teve uma embolia pulmonar, estava com AVC, ainda não saiu do hospital, minha irmã um dia estava muito preocupada que ela achou que nunca mais ia conseguir alguma coisa e me pergunta, eu acabo respondendo sem pensar. Teve o caso de uma outra amiga minha que eu gosto demais, ela estava grávida, e eu falava assim, e primeiro quando ela não me contou que ela estava grávida, cheguei para ela e falei, e aí, não vai contar nada? Ela, não, imagina, ficou roxa, esperou os quatro meses e falou, nossa, é bruxa mesmo, né? A gente sabe. E no dia que ela estava dando a luz, a bolsa estourou, eu peguei meu telefone, estava em casa, escrevi para ela, e aí, está nascendo? E aí, o marido dela me olhou o telefone e falou, olha isso. Então, eu tenho algumas sensações desse tipo, né? E tudo bem, convivo bem com isso, acho bom, isso me ajuda até profissionalmente muitas vezes, porque tem uma sensibilidade às vezes com as crianças, que por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha muita pós, estudo, leio, mas tem coisas que são além, eu acho. Intuitivas, né? É, e parece que você sabe o que é para fazer, você sabe o caminho que é para ter, a tranquilidade que é para ter em alguns momentos ou não, isso ajuda muito. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por ter isso na minha vida, acho que é algo que me compõe de uma maneira muito bacana. É isso. Poxa, que incrível, né? porque realmente é emocionante, uma situação assim, muito forte sobre vários aspectos, né? Esse fim trágico, violento, aí uma espécie de sincronia com pessoas se reencontrando, o amor, né? Que estrutura disso tudo, o quanto isso serve de ferramenta cotidiana do teu trabalho, como você instrumentaliza isso para ajudar pessoas, né? Para antever movimentos, né? Muito bonito isso, né? Dá uma impressão de que a vida é muito mais ampla, né? Do que a gente, a princípio, pensa que ela é, né? Ai, eu acho que a gente não pode acreditar que tem começo, meio e fim, porque senão não tem motivo. Né? A gente pensou? Você se relaciona, você encontra, você briga, a gente nunca mais vai poder fazer aquele mal-entendido, né? Aquele problema. Acho que a gente, que bom que a gente pode ter essas oportunidades, né? Ter que encarar dessa forma. E, por mais que seja difícil, porque a vida não é fácil, acho que para ninguém, né? Por algum motivo não é difícil, mas não é todo dia que é difícil. E para ninguém. E nada, não tem um ponto final, né? Ah, está difícil, nunca mais vai acabar. Quando a gente menos espera, a gente vence alguns obstáculos, algumas pessoas e vai, vai, vai. E dessa vez está vindo, depois quando vier da próxima vez, quem sabe? E você, você acha que a tua relação com o espiritismo, ela facilitou a relação da sua família com o espiritismo, facilitou que você tivesse esses desdobramentos mediúnicos, essa vivência? Ou você acha que você já nasceu com isso, independentemente do uso que a doutrina espírita faz dessas coisas? É, eu nunca parei para pensar, mas eu, eu, eu penso que é algo que me acompanha desde sempre, não desde desse sempre daqui. Talvez eu tenha vindo para esta família já por ter este caminho, esse percurso em mim. Ah, tá. eu penso que deve ter alguma coisa dessa forma, porque é muito forte a intuição, então eu também não posso acreditar que isso seja, sei lá, seja como estudar para ser engenheiro, sabe? Eu não, eu não penso que seja algo tão, ah, porque eu nasci, não, eu tenho vindo para essa família dessa forma por conta disso. Eu, eu acho que talvez seja uma veia mais, mais coerente. Eu tinha uma relação com meu avô e com meu pai que é completamente diferente de todas as relações que eu tenho. É um amor, é uma paixão, é uma idolatria até e uma e uma intimidade que também não é não é de agora. Então, eu penso que eu vim mesmo para encontrar com eles de alguma outra maneira. e meu pai tinha um nome de unidade fantástica, meu avô era fora de série, ele foi o que mais estudou. Eu sinto falta de estudar sobre isso. Eu sou muito mais intuitiva do que uma estudiosa. A gente tem na família uma pessoa que é mais estudiosa que a minha tia. Certo. É uma tia que realmente ela foi mais por esse viés. Eu já sou mais da intuição, mas eu gostaria de estudar mais. Mas eu estudo a psicologia, a pedagogia e a infância que dessa vez talvez seja o que eu tinha que aprender melhor. E você, e como é que era a mediunidade do teu pai, do teu avô? Eles viam coisas, estudavam? Como é que era isso? Meu avô, ele era muito rebelde. Ele foi um comunista na Romania. aos 13 anos ele resolveu que ele ia embora da casa dos pais, foi morar com os ciganos. Depois, quando ele voltou, a mãe dele já estava muito doente, morreu. Ele vem para o Brasil, entra para o, como fala? É para o sindicato, não é para o grupo de, acho que, não sei o nome que era, enfim, era de comunistas, eu não sei se era grupo, se não era sindicato, bom, enfim, ele entra para essa parte. Era comunista, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, né? Enfim. E aí, quando, depois que ele casou e teve essa experiência de entrar para o espiritismo, e aí ele enveredou por esse caminho. Ele acabou sendo tão religioso também do judaísmo que ele tinha a chave da sinagoga do Ipiranga, ficava na casa dele. É, ele que abria, ele que fechava, a gente ia, pegou a pedra, porque ele ficava de olho, e sendo espírita também. E a mentiridade dele era fora de série. Ele estudava demais, ele sabia sobre várias coisas e ele tinha um poder nas mãos de cura, ele dava passe curativo, e ele, de verdade, se eu vou falar do meu avô, aí eu vou chorar, porque ele, e era uma pessoa, ele olhava para você e ele começava a dessecar a sua vida. Falar da sua família, dos seus problemas, de como você poderia melhorar sem você ter falado nada. Ele era assim, era incrível. Meu pai já era mais o médium da mesa, né, ele recebia um índio muito, muito bom, muito bom, uma pessoa que deve ter sido uma pessoa muito do bem, e era um índio muito grande, gigante, batia no peito e tal, e o passe que ele dava também era para os espíritos que não sabiam que tinham já desencarnado, que precisavam encontrar o seu caminho. então ele dava um passe muito forte nesse sentido, a sessão era, também tinha uma parte de desobsessão, né, que hoje a gente não tem, mas era uma mediunidade muito característica do meu pai. Então, qual que era a função do índio? Eu não entendi, ajudar? É, ajudar na desobsessão, porque funcionava mais ou menos assim, eu ia para a sessão, tinha toda a parte de estudos e rezos e tal, chegava o momento que ele parava atrás de mim, e isso comigo, com uma tia e outras pessoas, e eu recebia alguma entidade ou alguém que tinha ido, mas que não sabia que tinha ido, que estava ali meio que perdido. Ah, que tinha morrido, mas estava vagando e eu recebia muita criança, muita, muita, toda semana que eu ia, que tinha, eu recebia crianças que não sabiam o que tinha ido, e eu começava a falar como elas, e era muito maluco, porque às vezes eu pensava assim, gente, que louco, né, no meio, eu falava assim, não, eu estou falando, mas será que eu estou falando, será que eu estou inventando, porque é tão maluco que você acha às vezes não possível, né, e teve até uma vez que eu recebi um escravo, e durante aquele dia eu sentia um peso nas pernas muito grande. À noite, quando eu recebi, ele estava realmente preso, ali até hoje, até o dia que eu estava recebendo, preso ali num pelourinho, e não sabia o que tinha acontecido com ele. Então, nessa hora, o guia ficava atrás para poder, tinha uma pessoa, algumas pessoas ficam conversando para fazer uma doutrina oral, mas o índio ficava atrás fazendo uma, como se fosse uma limpeza para encaminhar esse espírito para o lugar que ele deve ir, até para ele abrir os olhos para ver que ele já não estava mais ali. E meu pai fazia isso. Quer dizer, era um espírito de um escravo, é isso? Não, esse que eu recebi, ele era um índio, esse espírito que, do meu pai era um índio, mas eu me lembro muito bem hoje de um que eu recebi que era um escravo e que não sabia que tinha ido e eu falando como ele, sentindo as pernas doloridas, sentindo tudo, chorando muito e eu lembro do meu pai atrás, que não era meu pai, porque ele estava incorporado como um índio, passando a mão em mim e aos poucos aquilo foi se dissipando, dissipando e ele deve ter encontrado o caminho dele. Quer dizer, a minoridade na família de vocês tem sido usada já há três, quatro gerações, há pelo menos três gerações para promover processos de cura de almas, almas desencarnadas, almas perdidas, almas que estão em sofrimento, né? Exatamente. Desencadeamentos de amor, coisas dessa... É bem isso. É assim, a gente não... É até... tem muitas pessoas que vão à sessão e ficam um pouco decepcionadas. Engraçado isso, teve até uma pessoa que foi durante um tempo, ele falou, não, eu não venho mais, porque aqui vocês não recebem espíritos famosos. E minha mãe falou assim, como assim, né? Porque onde eu ia, descia, na Dark, descia, Marx, a gente... Até o Marx? Aqui vem... É, aqui vem os índios, né? Mas o Marx acreditava em Deus no fim das contas? É, então, exatamente. O na Dark também, a gente não... Enfim, mas não é um trabalho... É um trabalho de família, são poucas pessoas, não vai muita gente, é bem íntimo, mas pra nós faz muito bem. E quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Toda vez que a gente lê, tem uma surpresa nova, tem um insight, tem algo que você já leu das suas vezes, mas que você não lembra, e dessa vez cai a ficha. E como é difícil a gente mudar. Porque a gente fala muito sobre idade, sobre não deixe que a sua mão direita saiba o que a sua mão esquerda fez, que você tem que amar ao próximo, que você não pode guardar no cor. E aí você sai de lá, passou dez minutos, você já está fazendo tudo aquilo que não pode. É bem difícil. A gente tenta se policiar, mas estar neste mundo não é algo fácil, né? É de muita provação. E existem vários tipos de mediunidade, né? Tem gente que incorpora, tem gente que escuta, tem gente que psicografa, tem gente que vê, né? Na tua família cada um tem uma mediunidade um pouco diferente, não é isso? É, eu tenho uma tia que a dela é intuitiva da fala, tanto que ela leva os trabalhos todos, conversando, e ela fala, depois ela não lembra uma palavra do que ela falou. Porque ela está sempre intuída, e ela vai dando os conselhos, e ela vai falando, ela tem esse poder também, assim, ela, eu acho que dentro de todas, assim, ela é a que mais me, é a que mais eu admiro mediunicamente falando, é engraçado, porque, e é uma leveza, e ela tem uma fala muito pausada, muito calma, muito, muito profunda. A minha mãe recebe um índio que faz a volta e que dá o passe, que é um passe para você se sentir bem, né? E se você estiver com alguma dor, algum problema, você vai sair de lá um pouco melhor, ele tem uma palavra amiga, minha mãe também não lembra de nada depois, é muito difícil ela lembrar, né? a minha mediunidade ela é na intuição também, porque eu acabo falando coisas, eu acabo pensando em coisas, eu, se eu olho para uma pessoa e falo, gente, esquece, não vai atrás dele, que não, 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 geralmente eu não me engano nunca, enfim, a minha, e é de falar para as pessoas, e as pessoas acabam me procurando por isso, meio bruxa mesmo, sabe? Eu me sinto meio bruxinha, acho que eu tenho um caldeirão em algum lugar da casa, então, a minha irmã também tem uma mediunidade legal, só que ela retrai, ela também recebia, na mesa ela dava o corpo dela como espaço, né, para algumas almas também que não sabiam o que estava acontecendo poder encontrar o seu lugar, meu irmão já não tem esse tipo de mediunidade, eu até penso que seja já isso, tem de tudo, mas curativos nós não temos e nem quem psicografe, não que eu saiba ainda. Não tem curativos? Não, nem curativos, né, aqueles que te colocam a mão como meu avô fazia, que eles esquentavam, a mão ficava quente mesmo, sabe? É, e você acabava até melhorando de algumas dores, enfim, e também acho que tem a crença da pessoa, tem a fé, tem a mediunidade, mas tem a fé, acho que tem que estar junto, tem que estar aliado. De ectoplasma, nunca ninguém liberou nada, nenhum tipo de material? Não, não, minha mãe conta só do meu avô, que ele foi a uma sessão uma vez, e que materializaram-se flores, não tinha nada, e veio o espírito, e na hora de ir embora, né, a mesa estava lotada de flores, que ninguém colocou, e ele levou para casa e falou, a história aqui foi materializada, era no centro e tal, porque ele era um curioso e ele ia atrás, né, nós não, e é muito engraçado, eu não consigo ir em outro lugar. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela sempre fala, vem, o meu pai tem um centro e tal, não sei o quê, mas eu não vou, eu não sei se eu tenho receio, ou se eu penso que eu não quero misturar as estações, não sei. eu acho que eu tenho muito para aprender onde eu estou. Puxa, muito interessante, também não quero ficar te alugando, o objetivo não é também você dar uma aula sobre espiritismo, para você falar de você mesma, né, na tua relação com tudo isso, e só assim, de curiosidade, você já teve alguma visão, ou já falou com algum espírito, diretamente, assim, tem alguma coisa que aparece para você? Olha, os olhos do meu avô, muitas vezes, eles eram de um azul profundo, e muitas vezes, eu tive, eu estava com ele, olhando para ele, naquele olho azul do nada, assim, e me dá uma paz muito grande. Eu tenho um, eu não posso dizer, um bigorneiro, eu não sei como chama, eu tenho eu tenho um espírito que tem uma bigorna, que quando eu estou na sessão, ele é muito forte, muito presente, durante um tempo a bigorna era tão alta que eu não conseguia prestar atenção no que acontecia na mesa, hoje eu tenho um controle dele maior, ele fica aqui do meu lado, sempre deste lado, numa choupana, fazendo objeto digital, não sei, e aquele barulho é forte, batendo, e ele está sempre muito próximo de mim. Ele não existe, aparentemente não, mas ele está aqui, eu sei que ele está aqui. E às vezes, eu tenho sensações de estar ou dando aula, ou estou aqui em casa, de ter visto, gente, né, deixa eu passar, nem sempre eles são espíritos, claro, às vezes, espírito que não me parece uma pessoa bacana, aí eu vou e rezo, rezo, rezo muito para que ele vá, né, porque a gente não sabe, é o que eu, é o que eu vejo, assim, praticamente, acho que é isso, não tem muito mais, mais coisas do que isso, não. Ah, teve, quando, foi engraçado, a gente estava em Acrópole, eu e a minha irmã, lá em cima, tirando muita foto, e tal, e as duas, quando a gente foi olhar, assim, tem um anfiteatro que você consegue enxergar para baixo, e aí a gente olhou uma pronta e começou a rir, porque nós duas tivemos a sensação de que tinha mais mulheres ali, e tinha, mas não tinha, e foi ao mesmo tempo, então, é engraçado, e quando eu estou na sessão, eu vejo, vejo gente dançando, ouço música, sinto cheiros, mas é na sessão que eu sinto mais essas coisas. Saí de lá uma vez com uma música que passou comigo a semana inteira, pois eu descobri que era um cântico de candomblé. Olha, é, e não é uma, e não é a tua, a tua, não é, religiosa, não é candomblé, espiritismo kardecista, e a Cláudia é judia também, é uma judia espírita, e existe, tem pouca gente sabe, né, que existem judeus espíritas, né, só para, parênteses, né. É, porque até minha mãe fala muito isso, ela tem muito claro, né, que a religião é judaica, mas que a gente segue uma doutrina que é espírita. E vocês têm, tipo, como o Chico Xavier tinha, o Emmanuel, algum guia espiritual específico, alguém que cuida de vocês, existe isso na vida de vocês? Então, eu tenho o homem da bigorna, que eu tenho certeza que ele não me, não me abandona, porque ele tem que estar aqui, até, não sei por que que ele não está comigo nessa vida, mas eu tenho a sensação nítida que ele devia ter vindo comigo, que ele não veio, porque ele não tinha que vir, mas ele está aqui. A gente não tem, não, eu tenho, eu peço muito, né, para o Tupacuara, que era o índio, meu pai intuía, para o meu Pedro, que é o índio, que minha mãe intui, mas não tenho, assim, quando eu peço alguém, sempre vem esses dois nomes para mim, e o pai Jacó, que eu também não sei quem é, mas que é um guia que eu chamo bastante. mas não sei se, não dessa forma, de Chico Xavier, para chegar nesse grau de bondade e de desapego deles, não, precisa ser diferente mesmo, né? Bom, eu acho que era, era isso, né, Cláudia? Não sei se você tem mais alguma coisa que te ocorre, algum comentário, alguma, alguma intuática, alguma inspiração que te ocorra para o pessoal aí que está nos assistindo. Ah, eu acho que, o que a gente tem que fazer mesmo, é, sentir, quando a gente sente uma intuição sobre alguma coisa, não vai contra, não vá contra, porque existem realmente muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Então, tem que seguir, porque não é possível que a gente não tenha ninguém perto da gente para nos proteger e nos falar, olha, não vai por aí que não é pra aí, né? Então, siga a sua intuição que às vezes vai dar mais certo. E para quem que está nos assistindo e é um cético e tem uma mente muito materialista, racionalista, científica, pode, por exemplo, ver que grandes gênios da humanidade, como até o Albert Einstein, né? Eram fundamentalmente intuitivos, né? E consideravam que a intuição era a grande ferramenta aí do ser humano, né? Então, se a gente for ver, essas coisas são muito mais próximas da gente do que a gente imagina, basta que estejamos abertos para nos conectarmos com isso, né? Então, lembrando que a playlist O Estranho aqui do canal Gaiata Psi é uma playlist investigativa que escuta com respeito e entusiasmo todos os nossos participantes, tá? Nós não diagnosticamos ninguém, nosso objetivo é uma expansão da noção de realidade que nós estamos habitualmente inseridos, né? Então, quanto mais a gente falar do estranho, menos estranho fica e mais aptos a escutarmos as pessoas e abrirmos a nossa visão sobre nós mesmos, os outros e o universo, nós estaremos. eu queria agradecer a vinda da Cláudia novamente e convidar a todos quem quiser dar um testemunho aqui no canal a convidado se gostaram do vídeo compartilhem deem aquele like é importante a comunidade Gaiata Psi crescer cada vez mais gaiatapsi23 arroba gmail ponto com o nosso contato ou pelo instagram arroba roisman daniel podem mandar um direct Cláudia? Obrigada, obrigada por oportunidade, acho que eu falei até demais, mas obrigada mesmo e sigam a sua edição. É isso aí, pessoal, valeu, obrigado, Cláudia e vamos seguir a nossa edição, pessoal. Um beijão, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.